Se você reclama da falta de dinheiro, você vai ter mais falta de dinheiro. Se você reclama de problema de saúde, você vai ter mais problema de saúde. Se a gente pensar na palavra reclamar, você já pensou sobre ela? Reclamar, re é duas vezes, é de novo, não é isso? Reclamar é clamar duas vezes. E o que é clamar? Vamos pensar na Bíblia aí. Ele clamou a Deus para resolver um determinado problema, ele pediu com muita força. Se você reclama dos problemas de saúde, você está pedindo com muita força mais problema de saúde. Está reclamando das dívidas, você está pedindo com muita força mais dívidas. É isso que o nosso cérebro entende. Nossa, perfeitamente. Agradece pelo que você tem, porque o teu cérebro começa a entender que você gosta das coisas que você tem. E a vida dá mais do mesmo. Então vai te mandar mais daquelas coisas pelas quais você está agradecendo. Eu sei que parece tão simples que as pessoas o viram. Isso não pode ser tão poderoso. Se a gente for na Bíblia, tem mais de 300 passagens onde se diz claramente a tudo dai graças. Agradecei pelo que existe em volta de você. Mais de 300 passagens. Então Deus já estava nos falando há muito tempo. E a gente não se dava conta disso. Está ali. Simplesmente faça o simples. E a tua vida começa a entrar nos eixos. E aí E aí E aí Obrigado.